Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui que eu falo a Marissa e hoje eu estou trazendo aqui mais um videozinho disso aqui de Slime Rancher. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês tudo o que ocorreu aqui de diferente, só que eu não andei mostrando para vocês porque eu fiquei um bom tempo sem fazer esse video de Slime Rancher, né? Então eu pensei a mostrar tudo para vocês aqui o que eu fiz de diferente aqui. Vamos começar. Você sabe que aqui no Slime Rancher, no deserto de vidro, tem esses, como se fosse um quebra-cabeça que você tem que levar os blurt dos, como é que fala? Das estátuas de Slime, onde dá para colocar. Espera aí galera, já vou rapidinho aqui, deixa eu só arrumar um negocinho aqui. Aí voltei aqui, então é o seguinte, é, então, eu estou aqui fazendo um dessas, é, é, outra dessas fontes aqui, para quem não sabe no deserto de vidro tem essas fontes, que você faz para renovar esse lugar de volta. Então, aqui nessa foto é o último negocinho da fonte, que está ali em cima. Então para isso eu conheço um jeito aqui, é, vocês vão subir aqui com o jetpack, né? Para quem tiver o jetpack já. Ali, se não me engano, tem um Slime gordo, a gente vai usar ele com essas cenouras, vai explodir ele, ele está bem ali. Tipo, olhando aqui, ainda não acionei ele, mas ele está ali em cima. Aí, depois que eu volto a gente vai subindo. Vou subir para tomar cuidado daí, porque daí o nosso objetivo é ir até esse Slime, então eu vou tentar na sorte, lançar direto o diamante nele. E para quem quebra uma cápsula roxa, ele tem uma. Aí, eu fico pegando aqui um pouquinho de água e eu levo aqui para esses negócios aqui e eles vão voltar sim. Acho que tem mais. Aí, a gente libera mais alguns espacinhos de lugar aqui. Galera, então, lembrando disso, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar tudo para vocês. Ai, e sempre nessas partes aqui, ocorre breu. Só que aqui eu não preciso me preocupar, porque os breu, eles vão, tipo, falecer assim, né? Eles vão ser derrotados, porque ele tem uma barreira. Essa barreira, se o breu passar, ele fica dessa barreira aqui, ó. Se ele passar, ele fica se multiplicando. Se ele estiver lá dentro, ele não vai, porque lá é repleto de água. Eu estou continuando... Ah, desse lado aqui tem. Então, continuando, eu vou tentar subir para ir até aquele Slime, porque eu sei como que eu vou subir. Aí, como eu estou com pouco dinheiro, mas eu tenho mais Farms, né? Eu vou voltar. Vou tentar fazer as Farms lá. Vou esperar, porque para isso eu vou ir naquele ponto, para ir para aquele lá, porque eu consigo subir. Esperar um pouco voltar, porque eu vou precisar de tudo para conseguir subir aqui, passar por ali, para poder ir ali. Mas isso é um pouco difícil, para falar real. Ah, mas depois de a gente ver, vamos ver o caminho mais rápido que a gente pode usar para ir para casa, porque eu vou mostrar tudo para vocês o que teve de diferente. Eu vou passar direto por esses Slames raivosos. Vamos ir passando para cá, né? Ah, ali é onde tem outra porta. Eu tenho quatro chaves, porque eu fiquei explodindo o Slime gordo, então vai estar de boa. Não vai ter nenhum problema, então eu posso abrir. Galera, e agora a gente vai começar a fazer Farms, para conseguir aquele outro lugar, como é que fala? O outro lugar, onde lá da nossa casa. Vamos vir aqui por esse caminho aqui, eu ainda tenho que fazer um negócio ali para poder abrir. Mas vamos por aqui, ó. Aqui, eu tenho praticamente aquela Farm de gatinho, eu consigo um pouco de dinheiro, eu já fiz outra Farm aqui. Só que nessa Farm eu vou fazer de outro tipo, né? Eu tenho aqui alguns depósitos. Eu acho que agora eu vou começar, como eu já tenho tudo aqui, né? Eu vou começar a dar para eles a Beterraba Coração. O que vai duplicar a... Vai duplicar e eles vão gostar. Deixa um pouco de Beterraba Coração aí, porque daí vai duplicar e eu vou conseguir mais diamantes. Vamos partir para pegar outro tipo de... Eu vou fazer que nem a minha irmã. Eu faço tanto do tipo de slime que eu quero, porque daí eu já consigo todo tipo. Tá, vamos... Eu acho que eu vou fazer esse tipo de slime aqui. Vamos fazer um slime meio que original e básico para... Simplesinho assim, para nos ajudar. Vamos fazer gatinho largo tigrado rosa. Vamos fazer isso aí. Então, eu acho que eu vou pegar 20 diamantes de slime rosa. Porque daí eu faço 20 de gatinhos e a gente vai conseguir bastar pelo menos bastante plort para a gente já conseguir abrir e ser melhor. Então, para isso, vamos começar. Como aqui tem bastante gatinho, eu vou pegando diamante e pegando gatinho. O problema é que eu vou ter que ter espaço. Então, eu vou primeiro pegar os diamantes para depois os gatinhos. Então, para isso, eu vou... Eu posso até pegar plort de gato. Só que eu vou partir para buscar. Então, deixa eu ver. Ali tem mais um. Aqui tem outro. Eu vou pegando aqui todo tipo de plort rosa que tiver aqui, né? Os diamantes. Tudo que tiver aqui perto. Eu posso até querer se eu quiser. Eu posso usar a galinha para dar para os slime. Tipo, os slime que estão com fome, que sejam largo, né? Ah, esse transformou. Era para eu tentar pegar. Tá, olhou daqui. Vamos ver se tem outro slime tipo esse daqui. Eu vou pegando aqui, né? Deixa eu ver. Aqui de slime tem uns fominha. Fica quieto, fominha. Isso. Eu vou pegar 20. Aí depois eu vou liberar mais espaço para mim, para eu conseguir colocar os... Pega aqui. Vamos liberar um pouco de espaço. Se eu não tiver mais slime, tem aqueles ali de dentro. Você ainda está com fome? Ah, não. Não está mais. Deixa eu ver se aqui... Se está de boa. Então, vamos partir para cá. Aqui eu vou duplicar... Duplicar o plurts desses slime. Aqui, se for tentar fazer isso, tem que ter bastante cuidado, que eu recomendo. Porque é uma briga. Aí, foi 20. Agora é só cair fora. Pronto, eu peguei 20 plurts. Agora eu vou guardar esses cubarangos de volta. Vou aproveitar para levar um. Aqui é. Esse aqui eu vou aproveitar para levar um. Vou levar para... Vou fazer uma forma simplesinha aqui de... De... Do Largo Tigrado Rosa, né? De gatilho rosa. Para ser simplesinho, ajudar a gente a ganhar pelo menos bastante dinheiro. Ele já vai ter... Uns quatro principais, sim. Mas pelo menos alguma coisa para ajudar a ler desse daqui, né? Porque eu preciso de bastante dinheiro. Tá, cadê o depósito aqui de cubarango? Porque eu preciso. Para quem não sabe, eu também tenho o limão hétero. Eu já peguei esse limão hétero. Aqui, né? Que nem eu falei para vocês, eu não vou conseguir passar. Eu vou... Ai, eu não falei? Tem que pegar 10 mil. E eu também já liberei. Eu acho que eu já liberei as docas, né? Então, o que eu quero fazer é pegar bastante dinheiro. Eu não sei se eu fiz aquele negócio que eu fiz. Só que eu vou mostrar... Eu vou falar aqui com vocês tudo o que eu quero fazer aqui. Eu quero dar uma repaginada. Aí, quando eu fizer tudo o que eu quero, eu vou lá no clube Z, né? 7 Z. E os daí? É. Eu liberei as docas. Eu preciso sempre comer. Eu vou me liberar as docas. Primeiro, para depois... E também uma... Por que eu tenho reservatório de limão hétero? Porque eu vou pegar... Ah, limão hétero eu tenho aqui. Estou me esquecendo disso. Os únicos slimes que eu não recomendo vocês usarem para fazer, né? De fazer farm, são os quânticos. Porque eles... Um dia se você não alimentar eles, eu já vou sumir. Porque eles são muito rápidos para sumir. Então, eu vou... De fruta, eu tenho tudo isso aqui. Então, vamos lá. Eu vou... Como eu reservo ali, né? Eu vou ir lá pegar os gatinhos. Mas então, galera. Vou encerrar o videozinho por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até a próxima, galera. Foi!